Por todo o mundo Vemos sinais Que nos alertam Que Cristo logo vem Fiquemos prontos Pra receber O Cordeiro triunfante Cristo, Rei dos Deus Pois Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Vai dormir Vem Vem Cristo Cristo Triunfante Ele vem Já não Quando Cristo Ele vem 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 Mas não cedado, pois Cristo nos libera Enquanto não vem, brilhamos com fé Esperando o nosso rei salvador Vem, vem, vem Sua promessa, ele deve, vai cumprir Vem, vem Cristo triunfante, ele vem Vem, vem, vem Sua promessa, ele deve, vai cumprir Vem, vem Cristo triunfante, ele vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem